Bem-vindos a mais um webinar da Action Coach Lisboa. Estamos aqui eu e o meu colega Hugo Monteiro para falar convosco sobre gestão de tempo, sobre esse recurso tão precioso para todos e que hoje esperamos, daqui a uma hora e meia, darmos as dicas necessárias para que vocês possam ser mais produtivos, ter mais qualidade de vida e ter mais tempo de qualidade para aquilo que é realmente importante na vossa vida pessoal e profissional. Quero também, em meu nome, Hugo da Action Coach Lisboa e da revista Pós-Venda, que promoveu e patrocinou aqui este webinar, nesta parceria que temos com a revista e com o Paulo Homem, quero também agradecer o tempo que estão a investir do vosso tempo para estarem aqui connosco hoje, em detrimento de estarem a fazer outras coisas, por isso muito obrigado. E vou já passar a palavra, que eu peço para ligar o micro, ao Paulo Homem que vai falar aqui um pouco desta parceria. Paulo, o palco é teu. Boa tarde, boa tarde Luís. E boa tarde também a todos os participantes. É bem, foi-me pedido que fizesse uma pequena apresentação do que é este universo de pós-venda, automóvel, enfim, é uma empresa que faz seis anos, está no universo das edições especializadas, B2B, no âmbito do pós-venda automóvel. O que nós fazemos basicamente a nossa atividade é editar conteúdos que estejam relacionados com o setor da reparação e manutenção automóvel, portanto pós-venda automóvel, e colocar esses conteúdos em diferentes, enfim, em diferentes plataformas, que as principais são as duas revistas que nós temos, a pós-venda e a pós-venda pesados, uma focada no setor da reparação e manutenção de veículos ligeiros, outra focada no setor da reparação e manutenção de veículos pesados. Para além disso, temos também um site onde colocamos os nossos conteúdos com atualizações diárias e constantes, uma média de seis a oito por dia, com notícias que envolvem exatamente também este setor, e focado nesse tipo de leitores, que é quem está neste setor de reparação e manutenção automóvel, e depois ainda analisamos outras plataformas, nomeadamente as newsletters, algumas delas gerais, outras com temas específicos, ligado à área dos lubrificantes, à área das peças, à área dos equipamentos, à área dos pneus, que são tudo setores ou sub-setores deste setor pós-venda. E portanto a nossa vida está a concentrar essencialmente em ir junto das empresas, ou nos relacionarmos junto, junto das empresas deste setor, sejam elas grandes empresas, sejam elas pequenas empresas, que são fornecedoras das oficinas. E aqui entendemos como fornecedora oficinal todo o tipo de fornecedores que uma oficina engloba, que vai desde as peças, aos pneus, aos lubrificantes, ao software, à parte ambiental, à parte de gestão, enfim, todo o tipo de conteúdos que nós pudermos arranjar e que sejam uma mais-valia para as oficinas, são alvo do nosso tratamento editorial. Entretanto, temos vindo a dinamizar uma série de parcerias, só um destes seis anos, que estamos a fazer precisamente nesta altura de constituição da empresa, com uma série de empresas, algumas na área técnica, especificamente técnica, com conteúdos técnicos para o setor onde estamos, e temos de dinamizar também outras parcerias que chamamos parcerias não técnicas, mas que são também de grande mais-valia e que têm a ver mais com a parte dos conteúdos que possam ajudar estas empresas a gerir melhor os seus negócios. Isto é, nós estamos a falar com um grande universo de empresas, que são microempresas, são empresas de quatro, cinco pessoas, portanto empresas muito pequenas, muito focadas no seu core, que é reparar automóveis, mas que depois, enfim, se descuidam um bocadinho nesta parte da gestão da sua empresa, do seu negócio. E portanto estas parcerias que entretanto tivemos, uma delas foi com a Action Coaches, precisamente, com a Action Coaches e com vocês especificamente, no sentido também de trazer alguns conteúdos que possam ajudar estas empresas a gerir melhor o seu tempo e a gerir melhor a sua empresa, de modo a poderem potenciar os seus negócios. Entretanto desta parceria, que resulta numa série de artigos que temos vindo a publicar na revista Pós-Venda, também surgiu a ideia, e fui desafiado por parte do Luís Charneca, para se desenvolver um conjunto de webinars para se falar de alguns temas que pudessem ser importantes e pudessem ser relevantes para este setor. Um dos temas, e o primeiro é exatamente este, que tem a ver com o tempo, com a gestão do tempo, que hoje é tema deste webinar, mas a ideia é também ter mais dois ou três webinars ao longo deste ano, com outros temas que foquem, obviamente, outras partes da gestão das empresas e que lhes também seja útil. E é, portanto, esta dinâmica que queremos construir com os nossos parceiros, nós não somos especializados nessa área, somos especializados nestes conteúdos, essa parte agora é dada por vocês e daí este webinar ser, obviamente, coordenado por vocês, com o nosso apoio editorial e, obviamente, estamos sempre abertos a isso. É isso, muito obrigado Paulo. Obrigado. E obrigado à revista Pós-Venda e a toda a vossa organização. O webinar de hoje vai ser aqui, os oradores vão ser, vou ser eu mesmo e o meu colega coach Hugo Monteiro. Ok, obrigado. Obrigado Luís. Antes de mais, deixa-me só aqui então partilhar o ecrã. Juro que já está. Boa tarde a todos, já vejo que estão a interagir aqui no site. O meu nome é Hugo Monteiro, trata-me por Hugo e sim, também sou o business coach nesta empresa e tenho a honra de estar aqui hoje a partilhar o palco com o coach Luís. A pergunta que eu vos faço é como é que vocês estão a investir o vosso tempo? Conforme eu vos disse há pouco, a única coisa do mundo que é repartida democraticamente é o nosso tempo. Não há pessoas com mais tempo, não há pessoas com menos tempo. Todas têm o mesmo direito que é 24 horas por dia. A pergunta é como é que vocês estão a investir o vosso tempo? Ainda há aqui um desafio, porque neste contexto estamos num contexto de negócio, de profissão, mas ainda temos que dividir esse tempo por outros lados, por outras áreas da nossa vida. As relações, a nossa jornada profissional, a nossa saúde, enfim, há um conjunto de coisas que temos de ter em linha de conta de como é que estamos a investir o nosso tempo. E isto é um ponto crítico, ok? A questão que se coloca é como transformar o tempo em dinheiro. E aqui sim, o Luís vai-vos falar de como transformar este tempo em dinheiro. E Luís... Obrigado, Hugo. Excelente. Já tirei aqui mais duas ou três notas sobre o que partilhaste. Tive também a ler as expectativas dos nossos participantes para este webinar. E, na realidade, como o Hugo estava a dizer, na nossa metodologia, aqueles seis passos têm como base o primeiro passo, que é controlar o caos, o caos aqui no sentido de um dos pilares é exatamente o tempo, os outros são entregues ao destino e o dinheiro, mas, fundamentalmente, se conseguirmos controlar este pilar, estamos mais perto de conseguir controlar os outros. E de conseguir controlar o nosso negócio e de conseguir, fundamentalmente, controlar a qualidade da nossa vida. Até porque sejamos nós donos de negócios, colaboradores de empresas, como aqui estão alguns, nós não queremos a nossa parte profissional da vida que seja em sofrimento. E que esse sofrimento também acabe por afetar toda a outra, a nossa vida, a parte da vida, a social, a das relações, a do lazer, a do tratar da nossa saúde, do físico, etc, etc. Por isso, podem começar a escrever aqui as quatro áreas que nós hoje vamos aqui trabalhar, as quatro grandes áreas do controle do tempo. Portanto, a análise é obrigatório a fazermos a nossa análise, analisarmos cada um dos pontos. A autodisciplina é fundamental e lá está, como é que é possível, e o Coach Hugo partilhou isso, como é que é possível eu ter 24 horas por dia, como toda a gente tem, e depois olhar para pessoas e dizer, pá, mas este indivíduo faz tantas coisas, eu nem 10% consigo fazer e parece que o tempo não chega para nada. Portanto, uma das áreas fundamentais é a autodisciplina. Depois o planeamento, lá está, eu vou repetir, porque como Hugo disse, a repetição é a mãe de toda a aprendizagem. O planeamento, um minuto de planeamento, pode tornar-nos mais eficazes, mais eficientes, até 10 a 15 minutos, ok? E a delegação, a arte de delegar, como é que eu posso delegar algumas das tarefas? É sobre isso que vamos falar e temos aqui a parte da análise. Vocês sabem realmente para onde está a ir o vosso tempo? Vocês sabem quantas horas por dia e por semana estão realmente a trabalhar? Qual é o índice de produtividade em relação às 100% de horas que dedicam à vida profissional? Qual é o índice de produtividade? É 70%, é 80%, é 85%, é 30%, é 35%. Na maioria dos dias, nas tarefas rotineiras, quais são realmente aquelas atividades onde despendemos mais tempo? E quanto tempo despendem cada uma dessas atividades? Portanto, se nós fizermos esta análise, e se vocês podem tirar uma fotografia aqui do slide, podem apontar aqui as perguntas, podem começar a pensar nas respostas, mas a realidade é que se eu começar a fazer esta análise, eu começo a tomar consciência de onde, para onde e de que forma está a ir o meu tempo. E aí a ferramenta que temos na Action Coach, e que é uma ferramenta muito simples de utilizarem para controlarem e fazerem uma análise ao vosso tempo, é exatamente uma ferramenta para a auditoria do tempo. E façam isto, no mínimo, durante 15 dias, está bem? Não é fazer um dia para outro. Nós temos que fazer no mínimo durante 15 dias. E alguns de vocês, se tiverem algumas rotinas que sejam mensais, façam durante 4 semanas. Mas normalmente 2 semanas já nos dá uma visão bem macro de para onde está a ir o nosso tempo. E é uma coisa muito simples. Colocam numa folha de Excel, em termos de linhas, os períodos de tempo, nós aconselhamos a que sejam períodos de meia e meia hora, 30 minutos, períodos esses que vão desde as, eventualmente, a hora que se levantam, 6 da manhã, 7 da manhã, ou como no meu caso, 5 e meia da manhã, e dividam até ao final do dia. Isto não é para colocar apenas coisas profissionais. É também para colocar as vossas tarefas pessoais. Em cada minuto, em cada slot de 30 minutos, vão colocando que tarefa que fizeram. E vão fazendo isto ao longo de 15 dias. Quando chegarem ao fim dos 15 dias, têm uma visão macro, ou podem até depois pintar com cores o fundo das células, tudo o que é fundo amarelo é quando eu dedico a mim, ou quando vou ao ginásio, ou quando vou fazer uma corrida, ou quando faço uma caminhada, ou quando me sento numa esplanada a beber um copo e olhar para o horizonte, ou quando estou a ler um livro. Portanto, aquilo que eu chamo o me time, ver daquilo que são as atividades profissionais. E mesmo dentro das atividades profissionais, eu posso dividir em atividades de marketing, atividades de vendas, atividades operacionais ou produtivas, atividades financeiras, consoante as áreas onde vocês estão, tempo com a família, tempo com os amigos. Portanto, todo esse tempo é escrito nesta folha, é descrito nesta folha. Ao fim de 15 dias temos então uma visão macro de onde é que estamos a ocupar. Vão encontrar coisas curiosas, ok? Às vezes basta eu fazer algo que para mim não tem muito significado, mas posso fazer uma paragem de 10 minutos, 2, 3, 4, 5 vezes por dia. E o que faz bem? A ergonomia diz-nos que de hora e meia, quando trabalhamos no computador, de hora e meia a hora e meia, devemos nos levantar, mexer os músculos para estarmos mais ativos. Mas de qualquer forma, reparem, se por exemplo, há alguém que faz uma paragem destas, duas ou três vezes de manhã, duas ou três vezes de tarde, na realidade, se não aproveitarem estes minutos para, por exemplo, pôr os telefonemas em dia, telefonar a um amigo, qualquer coisa, se for mesmo apenas 10 minutos improdutivos, ao fim da semana temos uma manhã, temos 4, 5 horas consumidas numa atividade que acabou por não ter nenhum resultado. E na altura aquilo parece-nos que é só 10 minutinhos que não tem influência nenhuma. E é aí nesta auditoria que nós vamos descobrindo essas pequenas verdades sobre para onde se está a escapar o tempo. Nós podemos aproveitar para o nosso desenvolvimento pessoal, fazemos mais viagens de carro, ou a viagem para o trabalho demora 45 minutos a uma hora, e no final do dia são uma hora e meia, duas horas que eu passo no trânsito, porque não aproveitar esse tempo, exatamente para ir ouvindo um audiobook, para a minha componente de desenvolvimento pessoal. Na realidade, todas as tarefas que nós conseguirmos identificar aqui na nossa auditoria do tempo, elas vão estar as 4 num destes quadrantes. Qualquer uma das tarefas que vocês executam vão estar num destes quadrantes. E isto é uma matriz que já o Eisenhower tinha, e depois foi aprofundada por um indivíduo, que é o Stephen Covey, num livro que se chama Os 7 Hábitos para Pessoas Altamente Eficazes, e nesse livro ele apresenta-nos esta matriz, em que em cada um dos quadrantes nós temos apenas tarefas urgentes e importantes. Cada tarefa que fazemos está sempre ou é urgente ou é importante. E dentro da urgência, ou é urgente ou não urgente, dentro da importância, ou é importante ou não importante. E quando nós olhamos para esta matriz, nós vimos que no canto inferior direito são tarefas que nem são urgentes, nem são importantes. É aquele quadrante que nós chamamos o desperdício de tempo, as distrações. É ir às redes sociais de manhã, porque, olha, deixa lá ver se algum amigo meu hoje faz anos. E o Facebook dá-nos aquela informação matinal, hoje 5 dos seus amigos fazem anos. Deixa lá ver quem são para mandar um abraço e mandar os parabéns. Uma operação que demora 20, 30 segundos. Mas ao fim de 15 minutos ainda lá estou. Porque entretanto houve um comentário, houve um vídeo, houve isto, houve um post, houve alguém que comentou uma publicação minha de ontem. Portanto, é aqui neste quadrante que muitas vezes nós desperdiçamos grande parte do tempo do dia. Portanto, este quadrante aqui, todas as atividades que as enquadraram neste quadrante, stop it. Parar com este tipo de atividades. Atividades que estejam no quadrante inferior esquerdo. Atividades de distração. São aquelas que são urgentes, mas não são importantes. O que é que isto quer dizer? Elas são urgentes, mas não são importantes. São atividades que eu devo delegar. E porquê delegar? Porque são atividades que, apesar de urgentes, têm que ser feitas, são de baixo valor. Habitualmente são de baixo valor para aquilo que é a minha atividade. Ou para aquilo que são as tarefas que eu faço. Se eu sou um indivíduo que tem um valor hora de 20 euros, e se estou a fazer tarefas de uma atividade que é de 5 euros, reparem onde é que está o desperdício. Não só em tempo, mas também em dinheiro. Portanto, este quadrante aqui, o inferior esquerdo, delegar. E posso delegar a mim mesmo. Como é que eu delego a mim mesmo? Com uma das fontes de distração maiores. É o método push. A tecnologia push nos nossos telemóveis. Todos nós temos a tecnologia push ligada. É aquela tecnologia que, e hoje em dia, praticamente todas as aplicações de telemóvel têm notificações, e é aquela tecnologia que constantemente nos está a mandar as notificações. E o que é que eu estou constantemente a fazer? Olhar para o telemóvel. Olhe mais um SMS. Olhe mais um WhatsApp. Olhe mais um e-mail. Olhe mais um LinkedIn. Olhe mais um gostoso. E essas atividades eu posso delegar de que forma, se realmente estiver a fazer aquilo que eu preciso de fazer num determinado período de tempo, e não posso ter distrações, coloco o telemóvel em modo voo. Não vai acontecer nada. Quando vocês ligarem daqui a uma hora, ou daqui a 45 minutos, ou duas horas, vão lá estar as notificações todas. Vão ter tempo para responder. Os e-mails, que é uma fonte de distração. Porquê? Não é eu ver aparecer mais um e-mail na minha inbox. É, aquele e-mail vai-me fazer distrair do assunto onde eu estou, centrado. Porque, aí é verdade, o relatório que o indivíduo, etc. Eipa, pois é, tenho que mandar para o Zé Manel este fecheiro, etc. E isso vai causar aquela distração que o Hugo dizia há pouco. Um minuto de interrupção, ou distração, pode causar um impacto de até 20 minutos na tarefa que eu vou executar. Ou que estou a executar. Ok? E aí eu posso delegar a mim mesmo. E delegue a mim mesmo. Ah, mas eu sou, não tenho equipa, como é que eu posso delegar? Leia a mim mesmo. Veja os e-mails no início do dia, no final da manhã e no final do dia. Por exemplo. Cada um de nós pode-se autodisciplinar da forma mais correta e produtiva, eficaz e eficiente para aquilo que são as suas tarefas, e para os objetivos que tem para cada dia. Lá está o que o Coucho falava há pouco. Planear o dia seguinte. Num livro muito interessante, que vos dá algumas dicas também sobre esta matéria, Engula Sapos, ou Engulês Sapo, de um autor que é o Brian Tracy, ele explica que o sucesso de cada dia está no final do dia anterior. Quando eu planeio esse próximo dia. Ok? Então aqui no quadrante inferior, desculpem, superior esquerdo, urgente e importante, é o quadrante em que nós devemos aplicar o slogan da Nike. Todos sabem o slogan da Nike? Podem pôr o braço no ar ou a mãozinha. O slogan da Nike diz assim, Just do it. Portanto, tudo o que eu tenho neste quadrante urgente e importante é para fazer. É aqui que muitas vezes temos que apagar os fogos. É aqui que muitas vezes... Ah não, eu tenho aqui uma tarefa na minha agenda que diz que eu tenho que estar a fazer isto aqui até às três da tarde, portanto eu agora não posso sair. Mas tens mesmo de sair porque o escritório está a arder. Ok? Portanto, há coisas que se superam e que se ultrapassam e que se priorizam em vez de outras, está bem? Por outro lado, o quadrante verde, não urgente e importante. Seja na nossa vida profissional, empresarial, pessoal, muitas vezes nós esquecemos completamente este quadrante. Este quadrante é aquele onde realmente nós fazemos a diferença no nosso negócio, na nossa profissão, na nossa vida. Porque é aqui que nós fazemos planeamento. São os tais 15 minutinhos diários para preparar o dia. É o tal um dia para preparar o trimestre. Dois dias para preparar o ano. E nós muitas vezes na vida nós fazemos o seguinte. Estamos um ano e meio a planear um dia. Quantos daqui já são casados? Ou já foram a casamentos? Ok? Obrigado. Um casamento, nós estamos por vezes um ano e meio a planear para uma coisa que vai acontecer um dia. Portanto, nós estamos um ano e meio a planear para um dia. E não perdemos um dia, ou não investimos um dia, para planear um ano. É necessário nós termos esta consciência. Porque muitas vezes a consciência que existe é que quando eu paro para pensar, estou a desperdiçar tempo. Esta é uma das falácias mais ouvidas e daquelas que eu mais ajudo no sentido de fazer entender para a questão de gerir prioridades. Porque, na realidade, se eu não investir tempo a estabelecer objetivos, a planear, a sistematizar, a criar estratégias de marketing, a compreender a nossa equipa, a compreender a minha família, os meus amigos, a ter tempo de descanso e de cuidar de mim espiritual, físico e mentalmente, eu acabo por estar sempre a trabalhar de forma reativa. Por isso, a pergunta que eu vos faço é, onde é que estão habitualmente? Quanto tempo é que realmente passam na zona verde? E aqui é um exercício interessante quando vocês juntarem estas duas perguntas com a auditoria do tempo que eu mostrei no slide anterior. Ou seja, o que é que eu faço e de todas as tarefas que eu faço, onde é que eu as encaixo? Por isso, se já sabe para onde está o vosso tempo, para onde é que está aí o vosso tempo, então pensem no seguinte, pensem qual é o top 10 de atividades que consideram de toda essa lista desperdício de tempo. Quanto tempo gastam na zona verde, no tal quadrante do importante, mas não urgente, versus restantes quadrantes? Que atividades pode delegar ou mesmo contratar externamente? Por vezes nós fazemos algumas tarefas que, lá está, o nosso valor hora não é representativo daquela tarefa. E aí nós achamos que estamos a fazer correto, mas não. Para fazer aquela tarefa que é de mais baixo valor, ou de competência mais baixa, nós deixamos de fazer aquelas tarefas que são da nossa competência. Faz sentido para todos? Se fizer podem só levantar a mão para eu perceber-se. Agora imaginem o seguinte, imaginem que vos dão, e que eu vos digo, têm aqui 86.400 euros para gastarem como quiserem. Só há duas restrições. Não podem utilizar nenhum depósito, não podem guardar o dinheiro, têm mesmo que o gastarem, e se não o utilizarem todo, perdem. Sabem o que é que representam estes 86.400 euros? É o número de segundos que nós temos por dia. E eu acredito que nenhum de vocês, se vos derem 86.400 euros, vocês não vão pensar bem como é que o vão gastar, porque não o podem guardar, e se não o gastarem, perdem-no. Eu tenho a certeza que vocês no início do dia, por exemplo, vão pegar, vão fazer uma lista, vão planear, coisas é que eu queria comprar. 86.400 euros dá para comprar o quê? Aquele carro que eu sempre quis. Vou comprar ações. Vou investir em umas férias para o verão. Vou fazer uma remodelação ali na minha cozinha. Eu tenho a certeza que vocês vão investir tempo a planear o sítio onde vão realmente consumir o dinheiro. Então, a pergunta que eu faço, se fazem isso com o dinheiro, porquê é que não fazem com o tempo? E deixo-vos aqui mais um pensamento. A verdade é que eu, se perder os 86.400 euros, eu tenho sempre possibilidades de os recuperar. Nem que percam um milhão. Há sempre possibilidades de os recuperar. Agora, ao tempo que nós desperdiçamos em tarefas que não têm a ver com os nossos objetivos, o nosso planeamento a médio, longo prazo, a nossa visão de vida, a nossa jornada, ao sítio onde queremos chegar, esse nunca mais o vamos recuperar. Não, vou fazer amanhã. Não, não vou fazer hoje. Acabou, já não está recuperado. Porque eu até posso fazer amanhã, mas o tempo que eu vou desperdiçar, ou investir amanhã, para fazer o que eu podia fazer hoje, não vou estar amanhã a fazer outras coisas. Percebe a ideia? Portanto, em relação àqueles quatro quadrantes, o ideal é que vocês estejam pelo menos nestas percentagens. Não mais do que 10% do vosso tempo em distrações. Portanto, o tal quadrante não urgente, não importante. Não mais do que 10% da distração, da ilusão. Cerca de 60% no urgente e não importante. Portanto, aquelas coisas que é o just do it. E pelo menos 20% do vosso tempo em tarefas não urgentes e importantes. 20% do tempo, se pensarem numa semana, é quase um dia. Eu já diria que se vocês estiverem quatro a cinco horas por semana a pensar no vosso negócio, a planear o negócio, a trabalhar, como dizemos na Action Coach, a trabalhar o negócio e não no negócio, que são coisas diferentes, a trabalhar como empresário e empreendedor e não como técnico e gestor, então estão no caminho certo. Podem também fazer estas contas para ver o consumo que o vosso tempo, se não forem tarefas realmente produtivas e realmente produtivas no sentido de definição de objetivos. A tarefa que eu estou a fazer agora leva-me de encontro aos meus objetivos? Sim. Ok. Fantástico. Não? Então estou a desperdiçar tempo. Imaginem, por exemplo, alguém que tem 50 mil euros de vencimento base anual. trabalha 1760 horas por dia. Isto é fácil, é só cerca de 220 dias, que é o que nós trabalhamos, normalmente, de uma forma geral, vezes 8 horas por dia. Dá as tais 1760 horas por ano. Então esta pessoa ganha 28,41 euros, é o valor hora desta pessoa. Como já é muito bom, se o tempo gaste produtivamente, isto é uma média generalista, for 75%, então o valor real hora é de 21,31 euros. Este é o vosso valor real hora. Sempre que estão naquilo que na vossa agenda são as horas profissionais, em tarefas que valem menos do que 21,31 euros, então estão a consumir recursos que não vão conseguir recuperar. É óbvio que o dolce e farniente que os italianos tanto falam é fundamental, mas aí não estamos a trabalhar a componente profissional da nossa vida. Estamos a trabalhar a componente pessoal, bem-estar, etc, etc. Já agora, em relação à autodisciplina, em relação à autodisciplina, a função fundamental é gerir as prioridades, porque, como o Coach Hugo disse, o tempo não se gera. O que se gerem são prioridades, porque o tempo é um recurso que eu não posso fazer o que eu faço na gestão, que é aumentar ou diminuir um recurso, não posso. Eu posso é gerir prioridades. E nessa gestão das prioridades está a autodisciplina, ok? É, no fundo, nós termos a consciência do que é urgente e importante. E isso espero ter-vos passado, e podem ir partilhando aí no bate-papo, no chat, se já há algum BFO, portanto há algum brilhante flash do óbvio, tem a ver exatamente com isto. Fazer o que necessita de ser feito. Em vez de andar a apagar pequenos fogos e o que está sempre à nossa frente, está bem? Primeiro é preciso disciplina externa e, eventualmente, as pessoas desenvolvem é disciplina interna. Um trabalho de autodesenvolvimento é uma necessidade. Portanto, o meu conselho é o que está aqui neste slide. Façam, por exemplo, a lista de tarefas para o próximo dia, no final de cada dia. Lá está o tal planeamento. Olhem para todas as tarefas que têm e categorizem A, B e C, sendo A aquelas que obrigatoriamente tenho que fazer, as B's, aquelas que vou fazer se completar todas as A's e as C's, eventualmente, porque isto raramente acontece, se correr tudo tão bem e tudo tão conforme planeado que eu consegui fazer todas as A's, todas as B's, e ainda faço as C's. As C's da amanhã podem ser as A's de depois da amanhã. Por isso é que é importante em cada semana planear a próxima semana e em cada dia planear o próximo dia. Para definirmos prioridades, nós temos que nos concentrar sempre no objetivo final. Sempre. No livro que eu partilhei convosco há pouco, dos sete hábitos para pessoas altamente eficazes, o segundo hábito é exatamente começar com o fim em mente. Aquilo que eu estou a decidir fazer agora tem que ser um passo em direção ao objetivo que eu tenho para esta semana, para este mês, para este trimestre, para este ano ou para daqui a cinco anos. Ok? Por outro lado, dentro de a venda autodisciplina nós já conseguimos fazer um planeamento mais eficaz. Porque se não tivermos autodisciplina e planearmos, o plano é só um plano que está no papel. E nós não precisamos de um plano que esteja no papel. Precisamos de um plano que esteja no papel, mas que seja um plano de ação. Que tenha lá quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, até quando vai fazer. E esse plano tem que ter realmente o que é necessário fazer. Está bem? Mantenham-nos simples. É sempre aquele princípio Kiss, keep it simple and straightforward. Ou como diz o outro, keep it simple and stupid. Portanto, é manter o plano o mais simples possível. E não se esqueçam que o importante e mais importante por vezes do que eu tenho para fazer é o que eu tenho que deixar de fazer. porque muitas vezes há tarefas que eu posso deixar e devo deixar de fazer ou pelo menos não estar tanto tempo a fazê-las como por exemplo estar nas redes sociais. Eu agora não tenho aqui o número mas os estudos dizem que é sensivelmente duas horas e meia este estudo sai várias vezes o número que eu estou a dizer é do ano passado é sensivelmente perdão duas horas e meia que cada pessoa passa por dia no telemóvel e normalmente a ver a não ser que seja um marketing a não ser que seja um indivíduo que trabalha nessa área e estar nas redes sociais é a sua profissão de resto duas horas e meia é muito tempo. Ok? Muito bem atividades diárias de sucesso planeio para 90 dias planeio um trimestre nós temos na Action Coach deixem-me só beber uma pinga de água já agora podem podem ir partilhando aí no chat ou no bate-papo se há algum BFO não tenham receio 100% de participação se houver erros ortográficos não há problema está bem porque às vezes escrevemos à pressa é só escrever e dar o enter por vezes nós temos que olhar para aquilo que nós pretendemos não só a curto prazo aquilo que nós temos falado aqui mais planear a semana planear o dia mas o planeamento da semana ou o planeamento do dia tem que ter a ver com os planeamentos a médio e longo prazo onde é que eu quero estar daqui a 5 anos para eu perceber para estar ali daqui a 5 anos onde é que eu tenho que estar daqui a 3 daqui a 1 onde é que eu tenho que estar no final do próximo trimestre nós estamos no primeiro mês do terceiro trimestre de 2021 quando eu chegar ao dia 30 de setembro ao final do trimestre onde é que eu quero estar como é que eu quero estar o que é que eu quero que a minha empresa tenha conquistado o que é que eu quero que o meu cargo em termos profissionais em termos pessoais onde é que eu quero ir de férias a maioria das pessoas por vezes planeia as férias de um ano para o outro mas outras áreas de vida não planeamos de um ano para o outro e isto é fundamental ok e planear para 90 dias é muito simples é apenas termos uma folha de cálculo com as colunas todas pode ser por semana e depois em termos de linhas quais as atividades que eu quero fazer durante os 90 dias e depois dizer apenas em que semana é que vou fazê-las é a partir deste plano que eu depois vou conseguir criar a minha agenda por defeito para a semana por defeito a minha semana há coisas que nós fazemos todos os dias há outras que nós fazemos uma vez por semana na empresa temos uma reunião com toda a equipa à segunda-feira das nove e meia às onze então na minha agenda e de todos os meus colegas do escritório tem que lá estar um bloqueio uma slot bloqueada de uma hora e meia às segundas-feiras das nove e meia às onze que é a reunião de equipa assim como nós temos um futebol à quinta-feira ao fim do dia com o nosso grupo de amigos e todas as quintas vamos para um pavilhão ou vamos para um para um campo e vamos jogar futebol e está lá bloqueado assim como às segundas e às sextas vou sempre às dezoito e trinta levar a minha filha ao balé e é isso que é a agenda por defeito é tudo o que são os slots que são não negociáveis e que têm que lá estar mas são por defeito obviamente depois há as exceções ok? depois poderemos obviamente falar mais a fundo sobre a importância de uma agenda por defeito para produtividade e sermos mais eficazes e eficientes na gestão do nosso tempo e volto a pôr aqui gestão de tempo entre parênteses porque para mim é a gestão de prioridades no que diz respeito à delegação é a partir da delegação que eu consigo disponibilizar tempo se há uma forma de eu ganhar mais tempo é para além da autodisciplina do planeamento e da análise é a última parte a última área que eu vou falar convosco que é exatamente a delegação e a delegação não é nada que seja super complicado só tenha apenas é que seguir algumas regras e uma das regras para mim fundamental na excelência da delegação é delegar não é abdicar delegar não é entregar uma tarefa a alguém e desligar-me da tarefa e passar de um mês ou dois dizer é pá realmente pá tenho que ser eu a fazer isto não percebes nada disto ninguém faz isto bem a não ser eu como alguns donos de negócios alguns profissionais que nós conhecemos que têm sempre esta perspectiva mas ninguém faz melhor do que eu porque por vezes o que falta não é apenas delegar mas é formar é treinar é fazer algum acompanhamento é olharmos para o ponto do poder que o Hugo explicou há pouco e vermos como é que pomos as pessoas não abaixo do ponto em negação ninguém me ensinou não sei fazer ou em culpas ou em desculpas mas sim responsabilizando-as prestando contas e terem realmente propriedade sobre isso portanto estas são algumas dicas para delegar e pensem também no seguinte para alavancarmos o nosso negócio a delegação é fundamental e para delegarmos nós temos que sistematizar na Action Coach nós temos estas quatro formas no passo da alavancagem que o Hugo falou há pouco temos estas quatro formas para alavancar a componente de sistemas e tecnologia entrega e distribuição testar e medir e pessoas e formação e é aqui na parte das pessoas e formação que nós conseguimos então com treino fazer uma melhor delegação das tarefas obviamente que aqui há uma regra que é a regra 80-20 da lei de parede não sei se já ouviram falar mas 80% das tarefas que habitualmente fazemos são repetitivas são tarefas que eu faço mais do que uma vez então se há tarefas que eu faço mais do que uma vez eu tenho que as sistematizar então tudo que é rotinas sistematizo as exceções humanizo ok e é com base nestes conceitos que nós conseguimos criar então a tal empresa comercial rentável de receita previsível e que funciona com ou sem a presença dos donos para chegar a tal regra 80-20 que vos falei há pouco ok sistematizar as rotinas humanizar humanizar as exceções muito bem uma das coisas que nós temos que ter reparem foi preciso vir um vice-almirante para que todo o processo de vacinação ocorresse bem porque muitas vezes a atitude militar é aquela é para fazer assim define-se a linha define-se o rumo define-se o plano e é isto nós com o nosso tempo temos que ter uma atitude militar temos que ser rigorosos com o nosso tempo ok não deixem que existam interrupções e aqui mais uma vez é uma repetição as interrupções destroem a produtividade nós podemos e devemos apontar aqui as dicas dos próximos slides são algumas dicas que eu partilho convosco sobre como é que eu posso interromper as interrupções ou seja como é que eu posso ajudar-me a mim mesmo e ajudar os outros educar os outros para que não existam interrupções digam não não de uma forma direta mas agora não ainda não não atendam o telefone rinquem minhas chamadas controlem o vosso e-mail criem uma sinalética agora não posso ser interrompido liguem o que nós chamamos o coronómetro da bomba eu vou atender esta chamada mas vou dizer à pessoa olha tenho só dois minutos que vou entrar numa reunião a que horas é que eu te posso ligar ah depois das 18 então olha às 18 e 5 eu ligo-te ok obrigadíssimo e demorei dois minutos ok devemos de estar ocupados devemos estar a fazer coisas as pessoas mais ocupadas são aquelas que são menos interrompidas ok e para terminar vou-vos passar aqui dez técnicas de controle do tempo ok dominem estas tecnologias dominem não é no sentido de as conhecer tecnicamente é no sentido de não deixar que estas tecnologias vos dominem a vocês minimizem os tempos das reuniões nós e é cultural os povos latinos temos muito o a reunião tem hora de iniciar mas não tem hora de acabar e normalmente a hora de iniciar é quando as pessoas ainda se começam a preparar para e falta ir buscar o cafezinho e a garrafa d'água não a reunião é às 10 se querem levar café e garrafa d'água preparem antes e acaba às 10 e 45 é para acabar às 10 e 45 por isso deve ter estrutura e deve ter um timing para cada para cada tópico e se houver outros tópicos a falar então vai-se marcar para a reunião da semana que vai ou para logo etc porque a seguir eu tenho outras coisas pontualidade absoluta e fazer uso de listas saber o que é que é para fazer as pessoas que eu tenho para falar e os telefonemas que eu tenho para fazer etc etc ok lembrem-se também do seguinte começar com o fim em mente liguem sempre tudo o que fazem aos vossos objetivos porque se não tiver ligado ao objetivo então aí estão a gastar os 86 mil e 400 euros em coisa nenhuma estão a deitá-los fora ou a desperdiçá-los porque não os podem gastar e então vão perdê-los está bem por exemplo imaginem quando se faz o tal plano em 90 dias eu consigo pensar que no dia 15 de agosto vou ter uma reunião importante então quando estou a planear posso só criar uma pasta no meu computador onde vou pôr todos os documentos importantes para aquela reunião do dia 15 de agosto aí quando chegar ao dia 15 de agosto ou no dia 14 quando eu estou a preparar já tenho 90% ou 80% do trabalho preparado bloqueiem o vosso tempo o que não está na agenda não é feito trabalhem com a agenda por defeito aquela que eu vos falei há pouco minimizem atividades não planeadas se não está planeado ok, tudo bem temos que fazer é o just do it mas no mínimo tempo possível e aproveitem como eu já vos dei o conselho também tempos mortos para nem que seja de outra forma desenvolvimento pessoal e vivam fora da confusão o que é que é isto de viver fora da confusão não vão ao banco a uma sexta-feira à tarde às 15 horas quando eles estão quase a fechar e vem o fim de semana não vão aos hipermercados ao fim de semana porque eu em vez de demorar meia hora vou demorar duas horas não vão aos CTTs aos Correios no final do mês portanto evitem aquilo que é viver ou evitem aquilo que é viver na confusão portanto vivam fora dessa confusão ok portanto Coutchugo vou só pedir aos participantes para partilharem aí no chat o que é que foi mais importante até agora e entretanto vou passar a bola a Coutchugo que vai agora tomar conta do palco força Lugo controlar o tempo significa ter disciplina e é sinónimo de liberdade e o exercício que eu vos lance lá está aí entrando então ainda mais em ação e o Luís entregou aqui muitas estratégias hoje mas a questão que eu vos coloco é quais são as três coisas que vão parar de fazer escrevam vou-vos dar um minuto para vocês pensarem escreverem quais são as três coisas que vão parar de fazer selecionem uma e partilhem no chat a dizer é isto eu tenho que parar de fazer isto com base no que foi partilhado hoje é este o primeiro passo é algo que não me vai custar muito mas que eu posso já dar este passo e eu vou-vos dar este tempo para vocês refletirem o que é que poderá ser este primeiro passo de uma coisa que vão deixar de fazer o que é temos que considerar como um mau hábito e esse hábito pode estar associado à vida pessoal à vida profissional enfim vocês pensem existem N exemplos por vezes são exemplos simplistas ok que podemos já entrar em ação e gostava que partilhassem ou pelo menos escrevessem aqui no chat alguma coisa que vão parar de fazer ok a outra é três coisas que vão começar a fazer e três coisas para fazer mais repetir mais verdadeiramente elas é que com a repetição verdadeiramente levam-nos ao outro patamar que vocês têm que querem alcançar ok este é o desafio que eu vos lanço imagino que já escreveram eu gostava que partilhassem neste chat top três coisas para parar top três coisas para começar top três coisas para fazer verdadeiramente eu tive aliás eu tive vários BFOs eu depois posso partilhar mas eu adorei rever Luís se me permites os 86 mil euros e 400 euros achei genial e coloquei-me aqui a fazer contas e a pensar uma hora perdida que valem 3 mil e 600 euros e cabe-nos cada um de nós decidir se queremos gastar esse dinheiro ou queremos investir esse dinheiro acho genial pensar calma mas eu posso investir estes 3 mil e 600 euros que me podem gerar ainda mais tempo ou dinheiro porque há uma coisa muito interessante no dinheiro que ele pode comprar pode dar-nos poder para delegar um conjunto de coisas para ganharmos tempo para dedicarmos tempo para aquilo que é verdadeiramente importante para nós eu vejo aqui ficou marcado para mim a matriz sim o que eu vou parar de fazer passar muito tempo nas redes sociais obrigado Paula pela partilha e aquilo que ficou marcado para mim o sucesso de cada dia está no planeamento do dia anterior excelente partilha uma dica e isto marcou-me a nível pessoal há uns anos atrás quando os telemóveis começaram a criar relatórios de uso do telemóvel eu dou-vos uma dica vejam um relatório diário do tipo de apps e alertas que vocês recebem do telemóvel o Luís falou hoje em aproximadamente duas horas está lá a vossa estatística real ok estas duas horas é um estudo mundial e é uma média que varia de cultura para cultura pessoa para pessoa é uma média lá está as médias têm este efeito que é há mais e há menos e está ali no meio o desafio que eu vos lanço é vão ver o vosso tempo real no vosso telemóvel porque tem o iPhone tem lá um relatório direitinho a dizer quantas horas teve no Facebook quantas horas teve no Instagram e por aí fora se quiserem o que me marcou mais foi que eu estabeleci tempos máximos para cada um 5 minutos para cada um por dia e portanto a partir de ali bloqueia a app Hugo mas deixa-me só partilhar uma história em 30 segundos um indivíduo empresário que dito na própria pessoa e o Coach Hugo assistiu também a esta conversa não conseguia desligar-se das redes sociais então combinou uma coisa com a secretária à segunda-feira de manhã a secretária demudava-lhe a password das redes sociais e só lhe voltava a dar a password à sexta-feira ao fim do dia ou seja durante a semana ele mesmo quisesse não podia ir às redes sociais porque a password tinha sido alterada portanto às vezes com uma coisa mais radical nós conseguimos autodisciplinar-nos desculpa Hugo mas não vou deixar de partilhar esta história isso é genial e recordo muito bem Luís lá está quando nós não conseguimos alterar um comportamento nada como pedir ajuda se me permite em expressão a alguém para alterar esse hábito e a falar de hábitos e partilhando aqui no próximo slide existem aqui alguns livros que nós recomendamos para lerem este é aqui uma compilação digamos dos livros que são marcantes tem entre estratégias os sete hábitos do Stephen Covey que tem a matriz que o Luís falou hoje os hábitos atómicos do James Clear que eu e o Luís tivemos o privilégio de ter participado numa palestra do James Clear no Reino Unido que de facto é um orador fantástico e tem entre estratégias estratégias fantásticas fenomenais que também foram faladas hoje engula sapos Brian Tracy é quem traz quem fez este estudo de um por cada minuto planeado ganhamos 10 minutos na execução e aqui no engula sapos tem a ver com aquelas tarefas que nós não gostamos e então temos que engolir aquele sapo este livro explica muito bem isso o gestor minuto para quem tem equipas e tem que gerir equipas e tem que gerir muito bem o seu tempo em partilha com as equipas é poderoso e a única coisa é garantir aqui o foco e a disciplina são as cinco recomendações que nós damos nesta apresentação mas deixem-me falar-vos da escada do empreendedor e todos nós como empresários como empresários ou como indivíduos como seres humanos o nosso mindset a nossa forma de pensar a nossa identidade as nossas crenças vão mudando ao longo da vida todos nós começamos como estudantes e o nosso mindset a nossa identidade a nossa forma de estar na vida é diferente enquanto estudantes a comparar quanto vamos trabalhar por conta de outra quando arranjamos um emprego se não me permitem a expressão e aqui quando começamos a trabalhar temos um emprego o ganhar dinheiro é fruto do trabalho isto é trocamos tempo por dinheiro ok a forma de pensar tem uma identidade própria tem um mindset próprio tem uma forma de estar própria há alguns que arriscam ok e há criam o seu próprio negócio e aqui estamos a falar da escada do empreendedor quando a pessoa cria o seu próprio negócio significa que ele basicamente criou o autoemprego criou um emprego para ele próprio mas se formos ver aqui o paradigma no que toca ao tempo mantém-se isto é continua a trocar tempo por dinheiro mas o paradigma aqui complica-se porque porque o tempo torna-se ainda mais escasso porque o autoemprego leva a pessoa a dedicar tempo à área técnica à área financeira à área de gestão à área de entregar o trabalho e olhar para o futuro marketing vendas enfim o autoemprego é algo complexo e tem tudo a ver a forma como nós investimos o nosso tempo porque o autoemprego para o patamar a seguir o nosso mindset muda como empresários que é eu vou preparar para ter uma equipa que vai fazer o trabalho técnico e o gestor que é o dono vai gerir essa equipa ok? vai criar sistemas os processos para essa equipa ser mais autónoma ser mais eficiente e investir bem o seu tempo ok? E o paradigma de um gestor dono de uma empresa é completamente diferente de quem está no autoemprego e se formos ver a evolução nesta escada está diretamente relacionada com o mindset e o tempo a forma como eu invisto o meu tempo se eu invisto o meu tempo se eu sou empresário e eu invisto a maioria do meu tempo de fazer trabalho técnico o meu negócio vai estrangular e vai estar limitado porque é porque eu estou a entregar a entregar a entregar mas não estou a ter uma visão macro e a contratar novas pessoas para ter uma alavancagem e ter um crescimento do negócio e isto é um paradigma que é complexo mas que faz parte e não existe em corta-matros todos os empresários passam por este processo de gestor passa a ser empresário quando? quando de facto tem uma equipa de gestão que faz a gestão da equipa técnica e o empresário verdadeiramente está a dedicar a equipa de gestão e aqui já tem uma visão helicóptero uma visão 360 completamente diferente tem uma forma de pensar diferente investe-se o tempo em áreas que não têm que são completamente distintas de quando estava no autoemprego e quando estava como gestor o normal nas empresas é que o empresário o dono de um negócio divida-se o tempo um pouco na área técnica um pouco na área de gestão e um pouco como dono como diretor-geral como empresário esta dificuldade de investimento do tempo nas diferentes áreas vai alterando ao longo do tempo se verdadeiramente o negócio vai crescendo o mindset dele vai mudando e de facto a forma como aloca o seu tempo é completamente distinta conforme o Luís o que outros Luís falou que é existe um quadrante que é ok stop it para de fazer essas tarefas porque é tempo e dinheiro para o lixo mas depois há outras tarefas que têm que ser preparadas para delegar que é preciso sistematizar contratar formar as pessoas para verdadeiramente ok delegar é para dar o próximo passo no patamar a seguir sair do autoemprego para o gestor preparar a equipa de gestão e para se tornar um dono da empresa de facto depois existe aquela que temos que reagir o just do it e essa é como engolir sapos temos que fazer e ponto final e há o outro paradigma que é o outro quadrante que é onde está o pensar o negócio trabalhar o negócio nesta escada do empreendedor o mindset do empresário se formos ver ele o negócio ainda depende dele e o grande desafio que se coloca aqui é o paradigma que vem a ser que pode ser o paradigma de investidor pode ser o paradigma da reforma pode ser o paradigma de uma segunda geração familiar pode ser o paradigma de vender um negócio é e tornar-se investidor enfim o interessante aqui é que o mindset de um empresário da qual o negócio depende da presença dele é completamente diferente o mindset de um empresário que é investidor ou que já tem um negócio que não depende dele são duas formas de estar são lá está tem tudo a ver a forma como nós investimos o nosso tempo para percorrer esta escada e trabalhar quem nós somos porque os nossos resultados é o reflexo daquilo que nós fazemos e daquilo que nós fazemos no dia a dia e investimos no nosso tempo é o reflexo quem nós somos e se nós queremos ter resultados diferentes temos que fazer coisas diferentes e se queremos fazer coisas diferentes temos que trabalhar quem nós somos o nosso mindset a nossa identidade e a forma que nós investimos o nosso tempo em nós e no negócio e no nosso meio ambiente e tudo o que nos odeia por último existe o empreendedor e aqui a distinção entre o empreendedor e o investidor é que ambos trocam dinheiro por tempo dinheiro por dinheiro já não investem um tempo para ganhar mais dinheiro investem o dinheiro para gerar mais dinheiro a diferença entre o investidor e o empreendedor é que o investidor usa o dinheiro dele enquanto o empreendedor usa o dinheiro dos outros usa o seu networking usa o conhecimento e o dinheiro dos outros para criar e empreender novos negócios após tudo isto o desafio que eu vos lanço é de facto refletirem em que fase da vossa vida para todos os empresários que se encontram aqui é normal distribuirmos o nosso tempo em diferentes áreas da escada ok mas o exercício aqui verdadeiramente é questionar-nos onde é que estamos a dedicar mais tempo na área técnica e aqui é o autoemprego e a área técnica não é só operacional é ir ao banco fazer um depósito não é de todo de gestor nem é de empresário é um trabalho técnico porque isso é uma pessoa administrativa que pode fazer esse trabalho nós se calhar podemos não estar preparados a nível de mindset de dar dinheiro a alguém e dizer agora vai ao banco depositar este dinheiro tem tudo a ver com mindset tem tudo a ver com sistema e estrutura dentro da empresa ok portanto reflitam em que fase é que vocês se encontram e reflitam como é que vão investir o vosso tempo de forma diferente para dar mais um passo nesta escada do empreendedor esse é verdadeiramente o desafio que eu vos lanço hoje porque verdadeiramente para ter um negócio comercial rentável receita previsível que funciona sem a vossa presença é preciso saber onde é que estamos a investir o nosso tempo e para onde é que temos que ir investir o nosso tempo e parar para pensar partilhem no chat se têm questões coloquem-nas eu vou-te dar a apresentação Luís e Luís não sei se queres acrescentar mais alguma coisa se não por favor coloquem questões estejam à vontade tenho obrigado Couto Jugo tenho a certeza absoluta que vai haver pelo menos aqui uma primeira questão ou partilha ou se não for uma questão direta algo que tenha-se feito a diferença e que olhando para as expectativas que tinham no início do webinar nós tínhamos ido ao encontro estas expectativas aproveito para agradecer à Sandra a Sandra colocou aqui sim responder às questões que queria esclarecer boa Sandra excelente Paulo enfim eu queria acima de tudo agradecer a vossa disponibilidade e este webinar sobre esta questão que eu acho que é obviamente importantíssima para a gestão das organizações para o dia a dia das organizações e este é um setor onde enfim existem centenas de empresas que não têm qualquer tipo de planeamento e portanto é um tema que eu acho interessante e que obviamente depois quando o vídeo estiver disponível iremos também colocar nas nossas plataformas para as pessoas poderem ter acesso a estes conteúdos que como disse são bastante interessantes e acho que são uma mais-valia para o nosso público igual que são acima de tudo empresas que reparam automóveis mas são empresas e aí e aí e aí e aí e aí